Música 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 Em Mário e Bruna, porque essa reconciliação vai adiante, vai dar em casamento, não vai. Como é que você vê isso? Bom, quando eu fiz a previsão que ele separaria, depois eu fiz aqui também no seu programa que ele voltaria, o plano espiritual me mostrava assim, que ali não tinha terminado o tempo de relacionamento deles no plano terra. O que eles voltariam é um relacionamento. Anotem, gente. Que ele é trazido de outras vidas, não é vivido no hoje. Também? Não é, é de outras vidas. Você vê, se não fosse forte assim esse relacionamento, quando terminou não teriam mais voltado, porque os dois passaram por, fizeram de tudo para não mais voltar. Tanto ela quanto ele, não vamos mais voltar. E eles não, a vontade deles não prevaleceu. Por quê? Porque o lado racional foi fragilizado pela vontade do espírito. Tem que ser e vai ser. Então, os dois estão muito bem. O único medo que eu tenho assim é que ele é um talento, né? Ele é um menino de um... Assim, espiritualmente muito mais velho do que a idade cronológica dele. Ele é espiritualmente muito mais velho, de caráter, de tudo. É uma pessoa do bem mesmo, muito do bem. Ela ainda tem que amadurecer. Ah, ela tem. Ela ainda tem que amadurecer espiritualmente, na alma, na humildade, pensar, colocar, entender. Porque ele está muito à frente dela. Ele é mais ou menos como se fosse assim, o bem mais velho do relacionamento. O cara que sabe de comportamento. Outro casal, Neymar, que ganhou ouro na Olimpíada. Aleluia, gente, eu vou falar. Que sofrida aquele jogo. Eu estava assim já, ó. Estava assim, ó. E foi comemorar. Eu vi, na hora que ele saiu, foi comemorar com a Bruna Marquezine. Será que esse casal está junto de novo? Coloca aí. Já não é segredo para ninguém que Neymar quer reconquistar Bruna Marquezine. As investidas não são de agora. Durante uma festa na casa dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, o jogador se reaproximou da atriz. Depois de conquistar o ouro olímpico, né? Neymar, Barcelona, Brasil. Gives Brasil, a primeira vez na Olimpíada. Sheer Joy. Neymar correu para a arquibancada e abraçou Bruna. Quem acha que o romantismo parou por aí está muito enganado. Para ter a amada de volta, Neymar impediu que algumas garotas chegassem perto dele durante a comemoração pela conquista. No dia seguinte, assistiram a final do vôlei masculino, saíram juntos do maracanãzinho e posaram para fotos com os fãs. Será que eles vão reatar? Tem muita gente torcendo pela reconciliação do casal. Mas ali é bonito o casal. Eu gosto do Neymar, eu gosto da Bruna. Eu acho que essa história do ouro para ele foi espetacular. Porque foi bom, mas ele precisava de uma puxão de orelha. Então foi bom ele ter essa pressão para ele perceber também que as coisas elas acontecem. Ele pode estar muito bem como ele também pode cair, sabe? Mas o Roberto previu. Então para se manter, eu acho que o bacana é isso. O Roberto previu que eles voltariam, né? Você falou. No seu programa, eu disse que os dois voltariam. E passou esse tempo e disse, o Neymar está triste porque está longe dela. A seleção fez dois jogos ruins. Quando ela se aproximou, quem foi o Neymar? Ele cresceu. Isso é o amor. Isso é uma coisa bonita que toca. Que toca, mas você pode ver que o tempo todo ela acompanhou. Ela esteve do lado. Isso é o amor. E eu disse no seu programa que eles voltariam e eles terem um filho. Escreve que vão ter. Você acha que eles são meio que apaixonadinhos? Sim. Por que eu estou falando assim? Porque quando você faz uma previsão, eu aguentei dois anos. As pessoas, cadê? Eles não voltaram. O Casas Ximim. Eles não voltaram. Tem que dar um tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, você acha que Neymar e Bruna voltam e ainda... Eu fiz a previsão que eles separariam e fiz que eles voltariam. E vão voltar e vão ter um filho. É amor. Isto é amor da alma. Isso não é o amor. Não é o amor da carne. Não é esse amor do rola e rola que você falou. Não, é a doleta. Adoleta. Como? Adoleta. A doleta. A doleta é o oposto da doleta. E vão ter um filho, viu, Luciana? Homem. Não sei se é homem, mas vão ter um filho. Ah, vai ser bonito, né? Eles vão se casar, vão ficar juntos. Ela é o equilíbrio dele. É. E ele é o equilíbrio dela. O dia que eu tive aqui, que eu falei isso, você falou. Não, ela está namorando um espanhol. Ela está bem. Ela estava, não está namorando. Lembra que você falou isso? Estava um português. Um português. Alguma coisa assim. E eu disse que não. Agora, eu achei tão bonito ele correr para ela para dar um abraço, né? Não, e você percebe que é um abraço de aconchego. Um abraço, se vocês verem de novo a imagem. Vocês vão ver. É um abraço. Feliz, né? Que ela vai e ele abraça como quem diz. Ufa. Consegui, né? Se você não... Olha, eu estou aqui, está vendo? Olha que gostoso. Não. Aquele abraço de acalanto mesmo. E na comemoração do gol, que ele olha para ela e faz, eu estou aqui. Aquilo foi demais. Ele fez o gol de falta. Eles se amam. Eu estou aqui. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Se fosse o Neymar e a Bruna, eu já assumia. Olha lá, a gente está mostrando as imagens. Olha só. Uma graça. Ele é um cara privilegiado. Olha só, está vendo? Consegui, consegui. Olha que coisa linda. Luciana, se voltar um pouquinho, dá para ver de melhor. Ela está aí, foi para ele que ela fez o sinal, foi para ela que ele fez o sinal. E aí, olha só, quando ela foi, quando ele encontrou com ela, olha só. Bonitinho mesmo. E foi lá e olha só. Você percebe que é um abraço de que bom que você está aqui. É, bem legal. Que bom que você está aqui. Parece assim, uma referência. Era muito feliz. Dois jovens que descobriram o amor cedo. Uma graça. E se respeitam. Muito legal. Esse cara é um jovem desse jeito, com toda a responsabilidade. Ela também é uma fofa. Muito legal. Eles se merecem. Muito bonitinho. E a gente tem que torcer para que dê certo. Ela é boa.